Até domingo! Domingo Legal, sempre o primeiro. Gugu. Primeiro lugar, Domingo Legal. Hello, Gugu. Domingo Legal, primeiro lugar. Domingo Legal, number one. Domingo Legal, oh. And you're number one. Hello, Gugu. Hello, Gugu. Hello, Gugu. Aquele abraço. Hello, Gugu. Hello, Gugu. Domingo Legal, é o número um. Hello, Gugu. Domingo Legal, audiência número um. Parabéns, Gugu. Hello, Gugu. Domingo Legal. Domingo Legal, E agora com vocês, Gugu Liberato! Vamos lá! E agora vem aí, Los Hermanos! E agora vem aí, Los Hermanos! Boa na Júlia! Boa na Júlia! Boa na Júlia! 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 Boa na Júlia! Atenção, atenção! Vamos pro intervalo comercial, a gente volta! Ok, break, break! Boa na Júlia! Terecena, Terecena, Terecena Eu vou ganhar na Terecena Bem, você vai ganhar com a nova Terecena Mas enquanto você não ganha com a nova Terecena Você já está ganhando uma programação totalmente nova a partir de hoje Logo mais à noite vocês vão ver o jogo do milhão, o show do milhão E o show do milhão vai continuar durante 22 dias Logo após o programa do ratinho E no próximo domingo vocês vão ver o primeiro capítulo de pássaros feridos Quem tem 19 anos, quem tem 20 anos, quem tem 21 anos não viu Mas pergunte a sua mãe, pergunte aos seus parentes, pergunte aos seus amigos Pergunte só assim, vale a pena eu ver pássaros feridos? Só isso, se ele disser para não ver, não veja Mas duvido, todo mundo que viu vai ver de novo E você que é jovem, você que tem 19, 20 anos, 21 anos, você que não viu Prepare-se que você não vai sair de casa Você vai ficar os 14 dias em casa Torcendo para chegar às 11 horas da noite E para você ver o capítulo de pássaros feridos Na última vez em 1985, há 15 anos atrás Eram 10 capítulos, agora são mais 4 capítulos novos Você vai ver 14 capítulos de pássaros feridos Mas enquanto os pássaros feridos não chegam Chegou aqui a Ione que não está ferida E que está muito sorridente Ione você mora em São Paulo, mas mora em que lugar de São Paulo? Moro em Saúde Saúde Moro no bairro da Saúde Muito bem, essa telecena era sua Só que você provavelmente Entrou, certamente entrou numa casa lotérica Entregou a telecena para a pessoa E a sua telecena estava premiada O seu nome é Ione Magna Alvindimelo E você mora na Avenida Miguel Estefano O 690 do bairro da Saúde E tem telefone Então alguém ligou para a sua casa E você hoje veio receber o seu prêmio Que você deixou de receber É R$ 21.970,20 Ione Obrigado Felicidades a você Obrigado por ter vindo Quem quer uma telecena Quem quer uma telecena Agora eu só vou dar uma telecena Para quem me disser aqui Quem já viu pássaros feridos Você viu? Tem certeza? Algum? Mas ela já ganhou? Então tá bom Quem já viu pássaros feridos? Você viu? Você viu? Você viu? Como é que é a história de pássaros feridos? Eu não me lembro que já fui há bastante tempo, Silvio Ah, isso é conversa viada Não é possível Ah, conversa viada Quem já viu pássaros feridos? Você já viu, né? Você tem 15 anos Como é que você viu? Passou há mais de 15 anos? Não, já viu? Então dá licença com licença Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Você viu pássaros feridos? Eu vi, era um padre apaixonado Era um padre apaixonado Isso Ele casou? O final da... Ele ficou com ela, com a moça Como você sabe? Porque eu assisti Não terminou Ah, mas a outra nos 85, parece que foi nos anos 80 É, 85 Que eu assisti Bom, mas acontece que ele não casou Eu não sei se ele casou Ah, ele ficou com ela, sim Não, não sei Agora tem mais 4 capítulos Será que ele casa? Ah, mas agora eu vou assistir, né? Será que ele casa? Casa Casa com ela? Casa porque ele é muito apaixonado por ela Bem, agora... Então você ganhou uma telecena Ganhou uma telecena Claro, ganhou, claro Claro Foi, foi, foi Ih, cara Olha o que aconteceu aqui Pronto Sabe o que é? A telecena está te chamando Abre a mão Você ganhou uma telecena Deixa eu ver quem quer uma telecena Quem quer uma telecena Você Você já viu pássaros feridos? Não Mas por quê? Você estava onde em 1985? Eu estava só na Bahia E não deu pra ver? Não deu pra ver? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Abre a mão A sorte vai entrar na sua mão Quem quer uma telecena Vocês já sabem, logo mais à noite Começa o Show do Milhão O Jogo do Milhão E durante 22 dias você vai ficar na televisão Às 10 horas da noite Logo após o programa do Ratinho No próximo domingo começa Pássaros Feridos Mais 4 capítulos inéditos Quem não viu vai ver 4 episódios novos E quem já viu vai ver de novo E você que é jovem Você que tem 20 anos, 19 anos, 21 anos Você não viu Pássaros Feridos E você vai ficar preso no seu televisor Torcendo para chegar às 11 horas da noite Porque Pássaros Feridos Alcançou o maior índice de audiência no Brasil Há 15 anos atrás E agora vai ser muito visto E no dia 26, diretamente de Hollywood Você vai assistir pelo SBT Como exclusividade A entrega do Oscar Você vai ver qual o melhor filme, qual o melhor ator Qual a melhor atriz, qual a melhor música Fica no dia 26 A partir de hoje Toda a programação do SBT É nova E só acabou o meu tempo Daqui a pouco eu volto Agora Domingo, Domingo, Domingo Legal E agora com vocês Gugu Liberato Eu tava me preparando Eu tava me preparando Tá me preparando pra entrar Alô? Alô? Não? Então me presta aqui o microfone Presta aqui Pronto Eu tava me preparando pra entrar lá atrás O nosso programa adiantou o horário um pouquinho Tá bom Então eu peço um minutinho só De intervalo Já já voltamos Aguarde Vou te bater um gol Show do Milhão pelo telefone Pegue o seu telefone e diz que 31 18 3131 E com apenas 3 reais Você poderá ser sorteado Para participar durante 22 dias No Show do Milhão Nas bancas Nas lotéricas No baú Pelo provedor sol E também pelo telefone Você poderá ficar milionário No Show do Milhão Começa hoje Às 10 horas da noite No programa Silvio Santos E continua todo dia Logo após o Ratinho Diz que agora mesmo 31 18 3131 O baú está batendo recorde de trêmios Quase 500 mil reais Já foram entregues com o Puxa Puxa E tem muito mais Venha ganhar com o baú Comprando ou pagando O carnê de mercadorias do baú O Puxa Puxa é grátis Ainda tem prêmios de até 5 mil reais na hora E mais um sorteio com prêmios de 10 mil reais Venha puxar a sua sorte Puxa Puxa Tinha que ser do baú O nosso país é o lugar dos grandes encontros Encontro das águas Encontro das raças O encontro do arroz com o feijão O encontro das crenças Do verde com o amarelo O encontro da força mundial Com a presença nacional Banco Real Banco Real e ABN Amro Bank Construindo um banco cada vez melhor pra você Mude o Brasil em um minuto A solidariedade é uma moeda forte O Brasil está comemorando os 500 anos do seu descobrimento Para homenagear esse fato A Telecena lança uma série histórica Nova Telecena Brasil 500 anos Junto a isso Ela alcançou a incrível marca de 500 mil ganhadores Em todo o Brasil Nunca nenhum título de capitalização fez tantos ganhadores Por isso Agora pode ser a sua vez De ser o próximo ganhador da Telecena Inédita e inconfundível Ligue agora pra ficar sócio do Clube Parque Total Com apenas 40 reais Você já pode usar tudo o que o clube oferece Tem piscina, tuboágua, campo de areia Quadras, churrasqueiras, restaurante Monitor pra criançada Trilhas, cavalos, chalés pra passar final de semana Muito verde e natureza Isso tudo só a 35 minutos de São Paulo Ah, dá pra levar todo mundo Sogra, sogra, família toda Ligue agora com apenas 40 reais Você pode frequentar Clube Parque Total Lá tem café no bule Você já sabe O Extra oferece a seus clientes Produtos do primeiro preço Com a compra extra econômica Ela é a garantia dos menores preços pra você Todos os dias Aproveite amanhã essas ofertas imperdíveis Que vão estar ainda mais baratas Olha só, feijão carioca nobre de só 68 centavos E creme vegetal margarela Apenas 88 centavos Não tem como perder No Extra todo dia é dia de compra extra econômica Corra pro Extra Mais barato, mais barato Extra Atenção, bem de vida O seguro da família informa Estão acumulados para o sorteio especial Do dia 18 de março Oito carros zerinho E duas casas no valor de 60 mil cada Você que tem o bem de vida Pode ganhar todos estes prêmios de uma só vez São oito carros e duas casas Se você ainda não tem Compre já o seu bem de vida Nas lotéricas, lojas do Baú e do Pan-Americano Preencha o cupom Coloque nas urnas até o dia 14 de março E participe deste espetacular sorteio Bem de vida aí E a presença de convidados especiais O agito do chiclete com banana A beleza de Luma de Oliveira e o marido O trio dançante SNZ E a atração internacional Mariah Carey Está demais Hebe, amanhã, após o show do milhão SBT no ano 2000 Crescendo com o Brasil E voltamos com o Domingo Legal Ao vivo para todo o Brasil Agora são 4 horas da tarde E olha só Na sequência do nosso Domingo Legal de hoje Daqui a pouco vou apresentar a vocês Os nossos convidados Mas olha só A nossa seleção de cacetadas Que nós preparamos para hoje Roda! Olha aí a primeira Olha aí a primeira Olha aí a primeira As câmeras escondidas do Topa Tudo São as brincadeiras mais engraçadas da televisão No Topa Tudo você vê A bronca da esposa Quando o marido beija a mulher errada O susto das pessoas Com a estátua viva Um jardineiro distraído Molhando quem passa pela rua Topa Tudo por Dinheiro Hoje, 11 da noite SBT no ano 2000 Crescendo com o Brasil Quando o vendedor do baú Bater a sua porta Ele vai lhe dizer que você só concorre Aos prêmios do baú A partir do pagamento da segunda mensalidade E mantendo em dia as 12 prestações Que os sorteios para os programas Tentação e Peão São realizados na televisão E que ao final dos 12 pagamentos do carnê Você recebe todo o seu dinheiro de volta Em excelentes mercadorias Pague em dia as 12 mensalidades E venha ganhar com o baú da felicidade E atenção Os árabes estão invadindo o Brasil Kaled Detonando todas as pistas e rádios do país O Brasil está comemorando os 500 anos do seu descobrimento Para homenagear este fato A Telecena lança uma série histórica Nova Telecena Brasil 500 anos Junto a isso Ela alcançou a incrível marca de 500 mil ganhadores Em todo o Brasil Nunca nenhum título de capitalização Fez tantos ganhadores Por isso Agora pode ser a sua vez De ser o próximo ganhador da Telecena Inédita E inconfundível Vencedor do Globo de Ouro Do Urso de Prata em Berlim E indicado para o Oscar de Melhor Ator Denzel Washington é Hurricane Hurricane O Furacão Sexta nos cinemas A mamãe disse que a nova embalagem do Tonil é slim Que nem ela Slim Muito elegante E se eu tomar Tonil, vai crescer forte Que nem o meu pai Maçã, morango, abacaxi, maracujá Dá o Tonil pra mim Cresça e apareça Tonil tem mais proteína vegetal Sais minerais e vitaminas Com Tonil, você cresce e aparece Tem um beijinho? Esta é a internet que anda andando por aí Beijinho de graça Aproveita, quer, quer Oi, Malu Essa eu quero, essa eu quero Não, isso é pegadinha E esta é a NET Gratuita A NET Gratuita é a maior e melhor internet grátis do país Tem tudo que as outras têm e mais Guia de compras, lista dos melhores sites Conversa em tempo real E um serviço pra você só receber as notícias que quiser Entre para a NET Gratuita Afinal, não basta ser grátis Tem que ser a melhor Ei, tá sentado? Não, então senta pra ouvir porque essa é pra derrubar Armário duplex bar tira capre por apenas 15 vezes e 34 reais sem juros e com primeiro pagamento em 30 dias Então agora levanta e vai lá Casas Bahia Pássaros feridos A história de um amor impossível A minissérie campeã de audiência do SBT está de volta com 4 episódios inéditos Começa dia 19 de março, 11 horas da noite Richard Chamberlain Rachel Ward Num romance que sobreviveu a todas as proibições Tentei tanto arrancá-la do meu coração E você vai ver, pela primeira vez na televisão Pássaros feridos 2 Toda a emoção que o passado jamais revelou Afaste esse pecado de mim E mais uma vez Ele ficará dividido Entre Deus E o pecado Richard Chamberlain Em Pássaros feridos E Pássaros feridos 2 Começa dia 19 de março, 11 horas da noite SBT no ano 2000 Crescendo com o Brasil Domingo 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 Legal Estamos de volta Domingo Legal Primeiro programa Ao vivo Deste ano 2000 Inédito Programa todo inédito Agora são 4 horas da tarde 37 minutinhos Você não pode perder O D2000 Maior show em utilidades domésticas Da América Latina Oi, Domingo Está usando o nosso daqui a pouco Depois do intervalo, Rodolfo Oi, Domingo 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 Tá bom? Atenção Você que estava de férias Ou que durante a troca da nossa nova antena Perdeu os capítulos da sua novela preferida Não se preocupe Amanhã o SBT vai passar um resumo Desde os primeiros capítulos até agora de O Diário de Daniela O Diário de Daniela E em seguida capítulo inédito É, vai ter Henrique vai perder Natália O Diário de Daniela Amanhã 7 e 15 da noite Domingo Domingo Oferecimento Banco Real Construindo um banco cada vez melhor para você Mude o Brasil em um minuto. A solidariedade é uma moeda forte. Atenção! Bem de Vida, o seguro da família informa. Estão acumulados para o sorteio especial do dia 18 de março, oito carros zerinho e três casas no valor de 60 mil cada. Você que tem o Bem de Vida pode ganhar todos esses prêmios de uma só vez. São oito carros e três casas. Se você ainda não tem, compre já o seu Bem de Vida nas lotéricas, lojas do Baú e do Pan-Americano. Preencha o cupom, coloque nas urnas até o dia 14 de março e participe deste espetacular sorteio. Bem de Vida aí! E atenção! Os árabes estão invadindo o Brasil. Galera, detonando todas as pistas e rádios do país. E Tarkan, um torpedo de sedução com a melô do Benjim. Não tente resistir. Kaledi Tarkan, sucesso das Arábeas. Tomando Legal, oferecimento Banco Real. Construindo um banco cada vez melhor para você. Atenção! Você que estava de férias ou que durante a troca da nossa nova antena perdeu os capítulos da sua novela preferida, não se preocupe. Amanhã, o SBT vai passar um resumo desde os primeiros capítulos até agora de... Cassandra! E em seguida, capítulo inédito. Luiz Davi tem a prova do crime. Ofélia encontra seu passado. Roberto? Cassandra, amanhã, 4 horas, na Tarde de Amor. E aí, garota linda? Você não quer brincar comigo? Vem! Vai, confessa. Eu tenho uma enorme vantagem competitiva, né? Como o Baby da Telesp Celular. O Baby está ainda mais inteligente. Agora ele vem com gravador de conversas. Baby, o celular inteligente da Telesp Celular. Vai, faz um desejo. Vai, o pessoal está esperando. Faz um desejo menor. Menor? Menor é a prestação da Arapuã. Lavadoras de roupas Electrolux a partir de R$ 79,90 mensais sem entrada. E videocassetes a partir de R$ 33,50 mensais sem entrada. Não perca o aniversário da Arapuã. É só alegria. Uma oferta especial todo dia. A Arapuã, linda de hoje em você. O Brasil está comemorando os 500 anos do seu descobrimento. Para homenagear este fato, a Telecena lança uma série histórica. Nova Telecena Brasil 500 anos. Junto a isso, ela alcançou a incrível marca de 500 mil ganhadores em todo o Brasil. Nunca nenhum título de capitalização fez tantos ganhadores. Por isso, agora pode ser a sua vez de ser o próximo ganhador da Telecena. Inédita e inconfundível. Show do Milhão pelo telefone. Pegue o seu telefone e diz que 31 18 3131. E com apenas R$ 3,00, você poderá ser sorteado para participar durante 22 dias no Show do Milhão. Nas bancas, nas lotéricas, no baú, pelo provedor Sol e também pelo telefone, você poderá ficar milionário no Show do Milhão. Começa hoje, às 10 horas da noite, no programa Silvio Santos. E continua todo dia, logo após o Ratinho. Diz que agora mesmo. 31 18 3131. Agora faltam 4 minutinhos para as 6 horas da tarde, neste dia 12 de março. Hoje, primeiro programa ao vivo do Domingo Legal para todo o Brasil. Com o braço da T-Boy e tudo. Vou fazer o quê, né? Merecem. São excelentes dois. Mas não conta agora. Conta depois de terminar. Bem, vocês já sabem que a partir de hoje toda a programação do SBT é nova, o transmissor é novo, é tudo novo, o único velho sonhou. Mas a partir de hoje, você vai ver logo mais, logo mais às 10 horas da noite, você vai ver o Jogo do Milhão, o Show do Milhão logo mais. E o Jogo do Milhão vai ser todo dia durante 22 dias, logo após o programa do Ratinho. No próximo domingo, a partir das 11 horas da noite, você vai ver às 10 horas o Jogo do Milhão e às 11 horas da noite, o primeiro capítulo de Pássaros Feridos. É um sucesso. Se você não viu, não perca. Você que tem 17, 18, 19, 20, 21 anos, você não viu, mas pergunte à sua mãe, pergunte a quem viu. Eu tenho certeza que você vai ficar esperando, torcendo para chegar às 11 horas da noite, para você ver uma linda história de amor. E quem já viu, vai ver o final, quatro novos capítulos foram feitos para Pássaros Feridos. E no dia 26, diretamente da Hollywood, às 10 horas da noite, lá estará o SBT transmitindo a entrega do Oscar para o melhor filme, para os melhores artistas. E você, Hélio, veio de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hélio, você também, você vai ver Pássaros Feridos? Sim, sim. Tem certeza? Mas você não viu a sua telecena premiada. Você vai ver Pássaros Feridos, mas o computador deu esta informação quando a sua telecena passou, olha só. Telecena premiada, telecena premiada, telecena premiada. Ainda bem que o computador chamou atenção e você é o Hélio Bairros, é isso? Sim. Você mora na rua 7 de dezembro, tá certo? É Vila 7 de dezembro. Pois é, mas aqui dá só 7. Aqui botaram primeiro, né? Não, botaram não, quem escreveu aqui? Foi eu mesmo. Foi você? Então você que não colocou, nem número você colocou. E não tem nem telefone. Não tenho. E como é que foram descobrir você? Sim, foram descobrir. Mas como descobriram? Olha, não tem telefone, não tem, não colocou o número da casa. Ah, já sei. É rua 7 de dezembro, lá em Santa Maria. Santa Maria. A Santa Maria só tem essa rua. Aí saiu uma pessoa batendo, aqui que mora, aqui que mora o Hélio, batendo em tudo quanto foi em porta e encontrou você. Provavelmente, porque não tem telefone, não tem número. A prefeitura não tem dinheiro pra colocar o número da casa, tá certo? Então deixa eu ver quanto é que você ganhou. Ganhou 22.404 reais e 10 centavos. Você vai voltar de avião? Já tinha viajado de avião? Nunca. Gostou? Gostei. Você tem quantos anos? 25? Não. 26? Tá bom, fica. 26. Você quando olhava assim os aviões passarem lá, você não tinha vontade de viajar? Tinha, mas... Valeu a pena? Valeu. Gostou? Gostei, graças a Deus. Você prefere quando ele subiu ou quando desceu? Do avião? Não. Você prefere quando ele sobe ou quando ele desce? É, desceu. Desceu. Tchau, tchau. Prazer em vê-lo. Quem quer uma Telecena... Bem, esta é a nova Telecena. Esta é a nova Telecena. Nova Telecena. A Telecena que comemora os 500 anos do Brasil. E nessa comemoração, no dia 9 do mês de abril, você vai ganhar 300 mil reais. A Telecena continua custando 3 reais. O preço é o mesmo. Você abre a sua Telecena e na hora você pode ganhar uma casa que vale 40 mil reais. Se você não quiser a casa, não faz mal. Nós entregamos a você um cheque de 40 mil. Na hora, quando você abre a sua Telecena, você já sabe que você pode encontrar um prêmio instantâneo. Você pode encontrar, além da casa, uma batedeira, um forno micro-ondas, um espremedor de frutas, um liquidificador, uma cafeiteira, um televisor a cores e uma casa. E você já sabe que se você fizer 25 pontos no dia 9 do mês de abril, no último sorteio, se fizer 25 pontos, ganha 300 mil reais em dinheiro. Sem nenhum desconto. E se você guardar a sua Telecena, durante um ano, nas Rodas da Fortuna, você pode ganhar 20 mil reais. Aqui no auditório, para quem é que eu vou dar uma Telecena? Você, a senhora quer uma Telecena? Quer uma Telecena? Essa já ganhou, não ganhou não? Já? E você veio com ela? Você veio com ela? Você é mãe dela, não é mãe dela, você é irmã dela, você é filha dela, você não é nada dela, então não faz mal. Abra a mão, deixa a sorte entrar na sua mão. Você também que está de olho arregalado, não ganhou. Você quer? Quer? Então abra a mão, deixa a Telecena entrar na sua mão. Aí, você abra a mão que a sorte vai entrar na sua mão. Aí, você também quer? Então abra a mão, deixa a sorte entrar na sua mão. Aí, você também... Quem quer uma Telecena? Esta é a nova Telecena Brasil 500 anos, que vai dar a você 300 mil reais no dia 9 do mês de abril. E logo mais à noite, não percam, começa o Jogo do Milhão. Eu volto. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Voltamos ao vivo, é o Domingo Legal para todo o Brasil, programa inédito às 6 horas da tarde, 26 minutinhos. Nós vamos escolher um dos dois, um dos dois, um garoto e a garota no concurso que lançamos hoje dos jovens cantores. Até agora são quatro mulheres diferentes. Cinco, rapazes? Cinco, rapazes? Cinco, rapazes? Cinco, rapazes? Quer dizer, como é que é a história? Você fica um tempo sem joa? Como é que é? Ah, me fudi no A5, né? É só isso, mais nada. Não, falando sério. Não, eu, o meu... Você conhece? Não tem explicação. Como é que é tchaca, tchaca na... Tchaca, tchaca na manteca. E depois? O último, o penúltimo chama camisinha furada, o outro... Aconteceu isso mesmo? Aconteceu não? Ah, furou mesmo? Furou. Ou foi porque você quis? Não, porque furou mesmo. Furou mesmo? Não, não furou, saiu pelas beiradas, eu acho. Tava atrasado, hein? A pressão danada, rapaz, tá doido? Não, quero saber o seguinte. Uma das mulheres com quem você teve um filho era sua fã? Sim ou não? Responde depois do intervalo. Show do Milhão pelo telefone. Pegue o seu telefone e diz que 31 18 31 31. E com apenas 3 reais, você poderá ser sorteado para participar durante 22 dias no Show do Milhão. Nas bancas, nas lotéricas, no baú, pelo provedor Sol e também pelo telefone, você poderá ficar milionário no Show do Milhão. Começa hoje, às 10 horas da noite, no programa Silvio Santos. E continua todo dia, logo após o Ratinho. Diz que agora mesmo, 31 18 31 31. Basta só um toque e um impulso, você muda o Brasil no minuto. Só um minuto do seu tempo por dia, um minuto só quem diria. Dá uma chance para quem quer crescer, pra quem é jovem precisa aprender. Você ajuda e não paga, que beleza. Você ajuda e quem paga é uma empresa. Um minuto por dia, pelo bem do futuro. Pra você não muda nada, mas pro Brasil muda tudo. Pelo telefone pela internet, a solidariedade se espalha. Mude o Brasil em um minuto. A solidariedade é uma moeda forte. A atenção, bem de vida, o seguro da família informa. Estão acumulados para o sorteio especial do dia 18 de março, oito carros zerinho e três casas do valor de 60 mil cada. Você que tem o bem de vida, pode ganhar todos esses prêmios de uma só vez. São oito carros e três casas. Se você ainda não tem, compre já o seu bem de vida, nas lotéricas, lojas do Baú e do Panamericano. Preencha o cupom, coloque nas urnas até o dia 14 de março e participe deste espetacular sorteio. Bem de vida aí! Se você já foi assaltado, coloque no vidro do seu carro adesivo Jovem Pan contra a violência. Este é o movimento de quem deseja que São Paulo deixe de ser a cidade mais violenta do Brasil. Retire o seu adesivo Jovem Pan contra a violência. Sabe de que se alimenta um coração? De um sorriso, um abraço, um presente, uma carta e um copo do leite Nestlé Ômega Plus. Sua combinação perfeita de Ômega 3 mais Ômega 6, aliada a hábitos saudáveis de vida e uma dieta balanceada, contribui para o controle do colesterol. Nestlé Ômega Plus. Leites e iogurtes para o seu coração bater feliz. O baú está batendo o recorde de prêmios. Quase 500 mil reais já foram entregues com o Puxa Puxa e tem muito mais. Venha ganhar com o baú. Comprando ou pagando o carnê de mercadorias do baú, o Puxa Puxa é grátis. Ainda tem prêmios de até 5 mil reais na hora e mais um sorteio com prêmios de 10 mil reais. Venha puxar a sua sorte. Puxa Puxa, tinha que ser do baú. Acabou a novela. Com Scala Color você muda a cor sem agredir os cabelos. Porque Scala Color é o primeiro colorante que age como condicionador, cuidando dos seus cabelos. Se na próxima novela eu aparecer ruiva, ou morena, não importa. Com Scala Color eu vou estar sempre assim, de cabelos tratados e bonitos. Scala Color. A cor que trata bem seus cabelos. A história de um amor impossível. Um romance que sobreviveu a todas as proibições. Pássaros feridos. Prepare-se para assistir durante 14 noites a história de amor de maior audiência no Brasil e no mundo. Em 1985, o SBT chegou a quase 50 pontos de audiência contra 12 da emissora A e 8 da emissora B. Pássaros feridos. Com mais quatro episódios inéditos. Começa dia 19 de março, às 11 horas da noite, no programa Silvio Santos. E continua toda noite, logo após o Show do Milhão. SBT no ano 2000. Crescendo com o Brasil. Cabelo Raspadinho. Domingo. Domingo. Domingo legal. Olha, são 7 horas da noite e mais 13 minutinhos nesse nosso primeiro programa do ONU ao vivo para todo o Brasil. Volto a repetir. Silvana Killing está neste momento na porta do edifício onde mora o prefeito de São Paulo, Celso Pita. Nós estamos aqui abrindo o espaço para que o prefeito possa, através da rede SBT, emissoras com cobertura de 99% em todo o Brasil, para que ele possa dar o seu esclarecimento ou apenas uma mensagem à população do Brasil, especialmente à população paulistana. Provavelmente, prefeito, provavelmente, a dona Nisseia está assistindo o nosso programa. O que o senhor diria para ela agora, mas por favor, eu sou obrigado a chamar, a rede está me chamando, um intervalo, já já eu volto com o senhor. Boa noite. As câmeras escondidas do Topa Tudo são as brincadeiras mais engraçadas da televisão. No Topa Tudo você vê a bronca da esposa quando o marido beija a mulher errada. O susto das pessoas com a estátua viva. Um jardineiro distraído molhando quem passa pela rua. Topa Tudo por Dinheiro. Hoje, 11 da noite. SBT no ano 2000. Crescendo com o Brasil. O nosso país é o lugar dos grandes encontros. Encontro das águas. Encontro das raças. O encontro do arroz com o feijão. O encontro das crenças. Do verde com o amarelo. O encontro da força mundial com a presença nacional. Banco Real e ABN Amro Bank. Construindo um banco cada vez melhor para você. Vira, vira, vira homem, vira, vira. Vira, vira homem, vira, vira. Vira, vira homem, vira, vira, vira. Neymato Grosso ao vivo. Jurei mentiras e sigo sozinho. Os maiores sucessos. Eu, eu, eu. O homem pra chamar de seu. Os melhores momentos. Pro dia da ser feliz. Pra você pedir bis. Pro dia da ser feliz. Em CD e home video. Já nas lojas. A atenção. Bem de vida. O seguro da família informa. Estão acumulados para o sorteio especial do dia 18 de março. Oito carros zerinho. E três casas do valor de 60 mil cada. Você que tem o bem de vida. Pode ganhar todos esses prêmios de uma só vez. São oito carros e três casas. Se você ainda não tem. Cumpre já o seu bem de vida. Nas lotéricas, lojas do Baú e do Panamericano. Preencha o cupom. Coloque nas urnas até o dia 14 de março. E participe deste espetacular sorteio. Vem de vida aí. Tchau. Tchau. No cinema em casa. Quando duas crianças começam suas vidas sozinhas. Podem descobrir o amor na sua forma mais pura. o Brasil. No cinema em casa. O Oscar voltou para o SBT. A rede dos filmes milionários. Você está procurando um plano de saúde. Um plano onde a qualidade e o preço sejam importantes. Um plano que tenha por todo o Brasil uma ampla rede de médicos e de hospitais com atendimento personalizado. Dirigido por pessoas que você conhece e sabe quem são. Lógico que nós estamos falando da Blue Life. Anote então o nosso telefone. Blue Life. Cuida da sua saúde. Pedro, Júlia. O papai agora vai dormir. O papai vai, vai. É, mas eu vou ter que levar a cabana. O edredom é do papai. Edredom Casal Lunimel, R$ 35,00. Toalha de banho Santista, R$ 6,90. E todas as vantagens do cartão Pernambucanas. Eu não acredito. Atenção, a coisa... Pernambucanas. O Brasil está comemorando os 500 anos do seu descobrimento. Para homenagear este fato, a Telecena lança uma série histórica. Nova Telecena Brasil 500 anos. Junto a isso, ela alcançou a incrível marca de 500 mil ganhadores em todo o Brasil. Nunca nenhum título de capitalização fez tantos ganhadores. Por isso, agora pode ser a sua vez de ser o próximo ganhador da Telecena. Inédita e inconfundível. Hebe e a presença de convidados especiais. O agito do chiclete com banana. A beleza de Luma de Oliveira e o marido. O trio dançante SMZ. E a atração internacional Mariah Carey. Está demais. Hebe, amanhã, após o show do milhão. SBT no ano 2000. Crescendo com o Brasil. Domingo. Domingo. Domingo legal. E nós estamos de volta às 8 horas e 10 minutos ao vivo para todo o Brasil. Cadê aquele rapaz que o Rodolfo disse que era o... 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 Então, vai lá buscar ele que eu vou para o intervalo. Se for ele, vai entrar na banheira, hein? Vai entrar na banheira. Se for ele, vai entrar na banheira. Contamos as lágrimas. Vamos dar as mãos. Um, dois, três, três. Show do milhão pelo telefone. Pegue o seu telefone e diz que... Trinta e um, dezoito, trinta e um, trinta e um. E com apenas três reais, você poderá ser sorteado para participar durante 22 dias no show do milhão. Nas bancas, nas lotéricas, no baú, pelo provedor sol e também pelo telefone, você poderá ficar milionário no show do milhão. Começa hoje, às 10 horas da noite, no programa Silvio Santos. E continua todo dia, logo após o ratinho. Diz que agora mesmo, trinta e um, dezoito, trinta e um, trinta e um. Tomando legal, oferecimento Banco Real. Construindo um banco cada vez melhor para você. Quando o vendedor do baú bater a sua porta, ele vai lhe dizer que você só concorre aos prêmios do baú a partir do pagamento da segunda mensalidade e mantendo em dia as doze prestações. Que os sorteios para os programas Tentação e Peão são realizados na televisão. E que ao final dos doze pagamentos do carnê, você recebe todo o seu dinheiro de volta em excelentes mercadorias. Pague em dia as doze mensalidades e venha ganhar com o baú da felicidade. Você ousaria se mexer assim com o seu absorvente? Always apresenta suas novas flexiadas. Elas se esticam para manter o absorvente no lugar. Por mais que você se mexa. Novo Always com flexiadas. A proteção que mexe com você. Mude o Brasil em um minuto. A solidariedade é uma moeda forte. E atenção, os árabes estão invadindo o Brasil. Caled, detonando todas as pistas e rádios do país. Itarcan, um torpedo de sedução com a melô do Benjim. Não tente resistir. Caled Itarcan, sucesso das Arábias. Tomando Legal, oferecimento Banco Real. Construindo um banco cada vez melhor para você. Oscar 2000. Uma disputa emocionante pelo prêmio máximo do cinema. Qual será o filme vencedor? O Sexto Sentido. O Informante. A Espera de um Milagre. Regras da Vida. Beleza Americana. Você vai saber só aqui. Domingo, dia 26. Após o Show do Milhão. O Oscar voltou para o SBT. A rede dos filmes milionários. A vida não é só trabalhar não, rapaz. Tem que sair um pouco. Pegar a sua família. Olha, tem o Clube Parque Total. Que tem um milhão de metros quadrados de área verde. É bonito. Você vai, leva a sua família inteira. Leva a sogra também. 35 minutos de São Paulo. Com apenas 40 reais. Você já começa a frequentar. Não precisa gastar muito para ser feliz. Está aí, ó. 35 minutos de São Paulo. Com apenas 40 reais. É o Clube Parque Total. É o seu que eu estou falando. Acho que vi alguma coisa. São alienígenas. Somos os Jelocósmicos Coca-Cola. Somos bons. E viemos atrás do seu refresco e sabor. E olha esses outros. São diferentes. Somos bons. Sai da frente, que a Coca-Cola é só nossa. Lute dez pontos e troque por dois de nós. Mais um caso. E muitos pilham no escuro. Jelocósmicos Coca-Cola. A invasão começou. Colecione. Programa do Radinho. Ele prometeu e cumpriu. Está quebrando tudo, rapaz. O cenário foi para o espaço. Já era. Nossa, abração. Se não tiver cenário, não tem problema. E agora, será que ele vem? Você vai ver o que vai acontecer no programa do Radinho. Amanhã, nove da noite. SBT no ano 2000. Brasil, crescendo com o Brasil. Domingo, domingo, domingo legal. São oito horas da noite e mais vinte e sete minutinhos. Agora eu quero chamar a sua atenção para esta marca. Olha, sugar, gente. Sugar. Com os produtos sugar, sua vida fica muito mais tranquila. Muito obrigado. Ficamos contentes de ter vocês dois aqui hoje no nosso programa. Obrigado, português. Olha, vamos para o intervalo, mas volto rapidinho. Aguardo. No silêncio do meu quarto. No Tentação, Silvio Santos comanda o divertido programa de curiosidades da televisão. Uma grande distribuição de prêmios para os participantes. Silvio Santos vai perguntar e os clientes do baú vão tentar descobrir qual é a resposta certa. E você em casa, fica na torcida e também tenta acertar. Tentação com Silvio Santos. Hoje, após o Domingo Legal. SBT no ano 2000. Crescendo com o Brasil. Domingo Legal. Oferecimento Banco Real. Construindo um banco cada vez melhor para você. Meio Mato Grosso ao vivo. Jurei mentiras e sigo sozinho. Os maiores sucessos. Os melhores momentos. Para você pedir bis. Em CD e Home Video. O mundo inteiro a comprar. Já nas lojas. Atenção. Bem de Vida. O seguro da família informa. Estão acumulados para o sorteio especial do dia 18 de março. Oito carros zerinho e três casas do valor de 60 mil cada. Você que tem o Bem de Vida pode ganhar todos esses prêmios de uma só vez. São oito carros e três casas. Se você ainda não tem, compre já o seu Bem de Vida nas lotéricas, lojas do baú e do pan-americano. Preencha o cupom. Coloque nas urnas até o dia 14 de março. E participe deste espetacular sorteio. Bem de Vida, hein? Jússia, Jússia! Um minuto por dia, bem no bem do futuro. Para você não muda nada, mas para o Brasil muda tudo. Mude o Brasil em um minuto. A solidariedade é uma moeda forte. Quando o vendedor do baú bater a sua porta, ele vai lhe dizer que você só concorre aos prêmios do baú a partir do pagamento da segunda mensalidade e mantendo em dia as doze prestações. Que os sorteios para os programas Tentação e Pião são realizados na televisão. E que ao final dos doze pagamentos do carnê, você recebe todo o seu dinheiro de volta em excelentes mercadorias. Pague em dia as doze mensalidades e venha ganhar com o baú da felicidade. Tomando Legal, oferecimento Banco Real. Construindo um banco cada vez melhor para você. Você nem vai acreditar no que eu fiz você. O atendimento simultâneo da Telefônica é um serviço muito útil. Pai, o tio Paulo pediu para você ligar para ele depois. Tá vendo? Com ele você atende uma segunda chamada sem ter que desligar a primeira. Pai, a tia Sofia desliga mais tarde, tá? Mais tarde? É ótimo, porque assim eu fico sabendo quem pelo menos tentou falar comigo nessa casa. Atendimento simultâneo. É tecnologia com T de Telefônica. Você já sabe, o Extra oferece a seus clientes produtos do primeiro preço com a compra Extra Econômica. Ela é a garantia dos menores preços para você todos os dias. Aproveite amanhã essas ofertas imperdíveis que vão estar ainda mais baratas. Olha só, feijão carioca nobre de só 68 centavos. Creme vegetal, margarela, apenas 88 centavos. Não tem como perder. No Extra, todo dia é dia de compra Extra Econômica. Corra para o Extra. Mais barato, mais barato, Extra. Se você gosta de economia, é uma notícia pra lá de pra lá de boa. Além dos descontos de sempre, a Drogaria São Paulo agora dá desponto sobre desconto. Em toda compra, acima de 100 reais, você ganha mais 10% de desconto sobre o valor total. Na ponta do lápis, o DSD vale mais que qualquer trêmio. Mãe, meu creme rince. Minhas vitaminas, vó. E sete, não esqueça nosso remedinho. Compra maior, economia maior, só na Drogaria São Paulo. Vó, me traz um presente. Show do Milhão pelo telefone. Pegue o seu telefone e diz que 31 18 3131. E com apenas 3 reais, você poderá ser sorteado para participar durante 22 dias no Show do Milhão. Nas bancas, nas lotéricas, no baú, pelo provedor Sol e também pelo telefone, você poderá ficar milionário no Show do Milhão. Começa hoje, às 10 horas da noite, no programa Silvio Santos. E continua todo dia, logo após o Ratinho. Diz que agora mesmo. 31 18 3131. Domingo. Domingo legal. Você não pode perder as ofertas que as lojas do Google têm para essa semana. Preços realmente imbatíveis. Olha só o celular digital. Gratiente Strike. Pegue e fale. Da Telesp. Celular. Sem conta. Sem mensalidade. Pronto para falar. E com 50 reais em crédito. Sabe quanto? 199 reais. Só funciona aqui no Estado de São Paulo, né? Claro, você pode ligar para qualquer lugar. Mas funciona aqui no Estado de São Paulo. Relógio Canwatch. Olha só que legal, gente. Um relógio digital. Super moderno. Que dentro vem com chiclete. É relógio de verdade. Apenas 14,90. Isso aí. 14,90. Telefone sem fio sâmbio. Tecnologia japonesa. Tem viva voz. Memória para 10 números. Duplo teclado. Ou seja, também possui teclado na base. Por apenas 99 à vista. Ou em 3 pagamentos de 33 voz e frete. E sabe o que é muito legal? Você também pode comprar e receber na sua casa. Ligando agora para o telefone 021 ou 23 11 32 72 76 11. Ligue já. Visite a Loja do Gugu em Santo Amaro. Lojas do Gugu. Venha nos conhecer porque eu tenho certeza que você nunca viu nada igual. Gente, nós estamos com o tempo já estourado. Quer dar um recado? O Gugu, eu quero dar um recado. Eu quero falar para todo mundo. Final de semana que vem estreia As Meninas. É uma peça que eu estou participando junto com a Daniela Faria, Bianca Rinaldi, eu, Gisele e o Douglas. Vamos estrear em Curitiba e vamos seguir até Florianópolis. Vale a pena assistir. E telefone para contato 021 522 2845. Olha, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Olha, ele, o homem oculto, o homem oculto está lá, olha lá, olha lá. Só a sombra dele. A semana que vem eu mostro, aqui, aqui. Aqui, vem cá, vem cá, Gaúcho. Traz a câmera para cá, aqui, aqui. Cadê ele? Cadê? Olha, olha, será que é, será que é ele? Será que é, será que, cadê? Não, mais para lá, mais para lá, mais para lá. Quem é isso? Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, quem é, hein? Oh, 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 oh. Ele não, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê a cara dele? Oh, 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 oh. A Globo disse que agora ele não pode entrar. Mas a semana que vem eu vou falar com a Marluce e ela vai deixar. Se Deus quiser. Hoje, galera, as mulheres, parabéns. Até a semana que vem. E a semana que vem vocês voltam, tá bom? Tá? Por favor. Porque hoje foi aquela loucura, não deu para cantar, não deu para falar nada a gente. Obrigado, gente. Até domingo. Não percam o jogo do milhão hoje, hein? Não percam o chão do milhão. Tchau, gente. Tchau. 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 A história de um amor impossível. Um romance que sobreviveu a todas as proibições. Pássaros feridos. Prepare-se para assistir durante 14 noites a história de amor de maior audiência no Brasil e no mundo. Em 1985, o SBT chegou a quase 50 pontos de audiência contra 12 da emissora A e 8 da emissora B. Pássaros feridos. Com mais 4 episódios inéditos. Começa dia 19 de março, às 11 horas da noite, no programa Silvio Santos. E continua toda noite, logo após o show do milhão. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Agora, diretamente do Estúdio 1, no centro de televisão, mais um programa do SBT. O Carnê de Mercadorias do Baú apresenta o programa Tentação e o Festival da Casa Própria. Está chegando, está chegando, está chegando. Olha só os pregueses. Agora, mais, mais. Mais, mais. Agora, agora eu quero... Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, eu gostaria que vocês te aplaudissem, assim, com essa mesma vibração, os meus amigos e os meus pregueses do Baú da Felicidade. Agora sim, vamos lá. Meu professor Alexandre, que mora em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo seu comparecimento. Você, quem é? Helena, que mora em Presidente, Verseslau, São Paulo. Elisabeth, que mora em Santa Luzia, Minas Gerais. Lombardi. Oi, Silvio. Fregueses do Baú da Felicidade. Eles querem saber se, por acaso, eles errarem. Você acha que eles vão sair daqui sem nada? Claro que não, Silvio. Não? De jeito nenhum. É o único programa no mundo onde quem erra ganha, não é isso? Perfeito, Silvio. Então, qual será o primeiro prêmio para aqueles que errarem, Lombardi? Olha aí o Micro System no valor de R$ 400. Os regais. Vem aí a primeira pergunta, vem aí. Vem aí.